Olá pessoal, saudações a todos. Hoje eu vim a fazer um vídeo do nosso projeto Colcacto, mas pelo fato que ocorreu essa semana, no qual eu sou muito agradecido a todos vocês, a cada um de vocês, sem o qual a gente não teria o porquê do objetivo. Bom, nós atingimos 4 mil inscritos, sou agradecido a cada um de vocês, como eu falei, foi um canal sem pretensões, na realidade, eu quando comecei, eu apanhava muito com a identificação de plantas, cactos, achava muita dificuldade, como eu falei, você pedia 15, 20 minutos, você perdia assistindo a um vídeo para você identificar uma planta. Então, nos dias de hoje, tempo é dinheiro. Não agora, nessa época de quarentena, porque agora até sobra tempo. Mas, o intuito desse canal era fazer vídeos rápidos, onde que eu identificava muitas plantas para vocês. E com o tempo fui adquirindo algum conhecimento e comecei a cuidar, tratar das plantas, né? E comecei a obter algum sucesso. Claro, a gente tem as nossas reveses, temos as nossas perdas, porque qualquer um, isso é normal de qualquer um, só que eu luto muito até o fim com a planta. E tem dado muito certo. E o que eu tenho tentado passar aqui para vocês nesse canal é tudo isso. Então, eu agradeço a cada um de vocês, os 4 mil inscritos. Ontem, hoje já tem um pouquinho mais, então eu só tenho a agradecer, espero que vocês continuem gostando, tá? E outra coisa, venho aqui até o final do vídeo, vou ver se eu cumpro um desafio do nosso amigo Frivasos. E eu vou deixar alguns, para alguns canais, se estiverem dispostos a fazer, claro, que é a gente aparecer no vídeo. Eu já fiz, nesse tempo todo de canal, um pouco mais de um ano, apesar de eu estar registrado em 76, mas eu não agilizava, eu só tinha feito um vídeo, mas não fiz mais nada. Menos de um ano para cá, aliás, um pouquinho de um ano para lá, que eu comecei a agilizar esse canal. É que eu voltei com força total, fazendo os vídeos quase todos os dias, quando eu me interessei realmente, por começar a trabalhar o canal. Como eu já expliquei, qual foi o motivo. Bom, é aparecer no vídeo, acho que é o que eu falei, acho que eu apareci duas ou três vezes. Como eu disse no começo, o foco do meu canal são as plantas, mas já que o Alexandre, nosso amigo do Frivasos, lançou esse desafio, é uma pessoa que eu conheci aqui através da plataforma, e é uma pessoa que eu adquiri um tremendo respeito, uma pessoa que todos merecem ir lá conhecer, porque realmente ele é uma pessoa muito, muito gente boa, muito gente boa. Eu falo isso de coração aqui para vocês. Então, eu não poderia dizer não para essa pessoa. Então, eu estou tomando coragem. Até o final do vídeo, eu devo aparecer aqui para vocês. Vocês vão ter o prazer de conhecer a minha cara feia, tá bom, gente? Então, se vocês já gostaram do vídeo, deixe aquele like, se inscreva no nosso canal, tá? Quatro mil, que venham os oito, graças a Deus. É o que eu disse, cada um de vocês, agradeço a cada um de vocês. Muito, muito obrigado, tá? Compartilhem, compartilhem com os amigos, com pessoas do seu círculo, pessoas que gostam de plantas, redes sociais, tá? E comente, faço questão de responder a todos os comentários. É um fator primordial aqui no canal, porque sem vocês, a gente não existiria, né? Então, faço questão de responder a todos os comentários, tá? Como eu falei, clique no sininho de notificações, para receber vídeos toda vez que nós lançarmos vídeos novos. Eu escolhi aqui hoje, mostrar algumas equevérias, porque um canal que fala de plantas, tem que ter plantas, né? Então, eu escolhi algumas equevérias, que eu tô naquele projeto, já faz tempo que eu tô naquele projetinho dos vasos também, vasos que eu faço, que eu confecciono, substrato que eu faço, que eu confecciono, e é o que eu vou falar aqui para vocês. Então, bora para a vinheta? Um bom dia a todos, pessoal. Eu me chamo Carlos Alberto, sou o criador desse canal. Sou aquele que cuida, cria, tenta inventar algumas coisas aqui com as plantas. Mas, algumas dão certo, outras nem tanto. Espero que todos estejam bem. Sabemos pelo que estamos passando. Vamos superar, se Deus quiser. E eu escolhi hoje falar sobre algumas equevérias com o tomandamento delas, tá? Como eu falei, foi um vídeo para agradecer os 4 mil inscritos que o canal atingiu. Agradeço a cada um de vocês, tá? E vamos falar do vídeo, né, gente? Vamos falar isso aqui. Isso aqui, vamos começar por essa aqui. É uma equevária Morning Light. Foi uma equevérias que eu tinha ela já plantada, mas, é o que eu falei, a gente começa a atingir um certo, uma certa, uma dedicação, um carinho pelas plantas, e as pessoas começam a reconhecer, veem suas plantas e acabam querendo levar. Então, essa aqui foi uma que eu vendi. Ainda bem que eu tinha uma... uma mudinha, então eu repus ela no lugar dela. Já replantei, fiz outro vazinho e replantei ela. Tinha mudinha. Essa aqui é uma equevária Topsy Turve. Ela estava bem grande, chegou a atingir um tamanho bem grande, mas começou a perder suas folhinhas e eu acredito que seja por causa dessa imensidão de filhotes que estão vindo por aqui. Então, eu vou ver o que eu vou fazer. Acho que eu vou trocar desse vaso aqui. Para ver se eu dou uma limpada nisso aqui. Por isso ela se dedica tanto aos filhos que ela acaba esquecendo dela. Então, uma é essa aqui. Essa aqui é uma gavóide estrela. Foi uma que eu fiz vários vídeos aí no canal, porque ela estava bem grande, estava cheia de brotos. Me deu uma coxonilha, não percebi. Deu coxonilha, ainda não tinha conhecimento desse inseticida que eu estou usando agora, que é Tira e Queda. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês qual é o inseticida que eu uso. Quem quiser, quem estiver passando por esse sufoco, pode usar que eu recomendo. É bom demais. Então, eu replantei ela. Tem uma aqui, uma mudinha, eu já presentei a uma pessoa. E eu deixei uma aqui para mim e coloquei nos meus vasinhos. Essa aqui é a Lilacina, muito conhecida já do nosso canal. É linda, maravilhosa. Essa aqui não tem nem muito o que se falar. Eu acho ela de facílimo cultivo. Desde quando eu coloquei ela nesse vasinho aqui, ela só me dá alegria. É sempre assim, linda, linda, linda. Tá bom? Bom, esta daqui. Esta daqui era uma, uma equeveria cetosa. Ela estava até grande, começou a dar ferrugem, definhou, 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 quase que eu a perdi. Eu fiz um tratamento com fungicida, para esse fungo da ferrugem, e não mexi. Larguei ela de mão, falei, bom, se tiver que sobreviver, ela sobrevive. E eu acho que deu certo, porque tem dois brotinhos aqui, que estão reagindo, e eu acho que vai para frente. Então, eu não perdi essa equeveria. Bom, esta daqui é uma equeveria chaviana. Já tive outras, umas até que estão se dando bem, esta aqui está me dando uma cancerinha. Mas vocês podem ver que aqui, o miolinho dela já é tudo novo. Então, eu acredito também que esta também vá para frente. E aqui eu tenho outra, pessoal, que é a equeveria glauca, foi uma das também que eu negociei. Eu tinha outra mudinha, então já fiz outro vaso, e já replantei. A outra já estava bem maior, estava... Quem conhece essa planta sabe que ela é muito progenitora, dá muitas mudas. Ela estava com a roseta no centro, com três ou quatro já fechando o lado. Então, ela estava muito linda. Infelizmente, às vezes, a gente tem que se desfazer, né? Bom, pessoal, depois tem essa aqui, que é uma equeveria Orion. É uma equeveria que já teve muito linda. Teve com uma roseta enorme, ela começou a definhar, queimou um pouco ali no sol esse ano. O ano passado ela ficou muito bem, esse ano ela estranhou um pouco. Mas eu acho que ela está se dedicando muito a esta, a esse filhote aqui, que está ficando uma coisa mais linda, tá bom? Esta daqui é outra também muito conhecida, que é a nossa equeveria Black Prince. Ela tinha duas cabeças, uma cabeça, não sei o que aconteceu, uma manhã eu fui dar uma olhada nas duas, uma tinha, estava se deteriorando, começou a cair todas as pétalas. Essa planta eu vou lhe falar, ela é um pouco enjoadinha. Essa aqui acho que já é a segunda, ou a terceira que eu estou tentando. Mas ela ainda está indo bem, já tem quase um ano comigo, ainda está se sustentando. Não está se desenvolvendo, já troquei substrato, já fiz, pintei, bordei, não tem nada nas raízes. Eu acho que é dela mesmo, ela não está querendo se desenvolver. Bom, depois nós temos essa aqui também, que foi muito conhecida, que eu fiz muita propaganda dela aqui no canal, que é a Dionísio. Já está adaptada, essa aqui está muito, é uma equeveria que cresce muito lentamente, mas está aqui, está bem linda. Vocês podem notar o brilho das folhas, a tonalidade das folhas. Depois eu tenho a equeveria agavóide rubela. Também está muito bonita, está se desenvolvendo. Foram as plantas que eu peguei lá na floricultura Globo Verde. Tenho vídeos aí, quem quiser dar uma olhadinha. Essa aqui também é outra. Eu sofri um pouquinho aqui para se adaptar. É a equeveria goiabinha. Mas agora ela está indo. Agora está se desenvolvendo. Eu acho que agora eu acertei. Tá bom? Bom, sempre nesses vazinhos, né gente? Eu dou preferência para colocar as equeverias nesses vazinhos por causa da da sua dissipação de água, né? Para não apodrecer suas raízes. Quem tem equeveria sabe como é que é. Não é fácil acertar isso aí. Bom, depois tem a nossa Painted Frials. Painted Frials. É outra também que eu peguei na Globo Verde. Está maravilhosa, tá? Vocês desculpem o barulho, tá gente? Não tem como, tá? Já estou terminando aqui o vídeo para vocês, tá? E, por último, tenho a minha equeveria Perle von Numberg. Está linda, maravilhosa. Tem duas. Tem duas que eu plantei no mesmo tempo. Uma está desse jeito, grande nesse vazinho. A outra eu plantei num vaso grande. E não vai para frente. Não se desenvolve. Incrível, né? Vou até mostrar ela para vocês. E essa aqui é a outra que eu falei para vocês, ó. A roseta dela está mais compacta. Ela está aqui, ó. Coloquei no vazão. Mas ela está compacta e não se desenvolveu tanto quanto aquela outra. Ela que ficou bem maior. Essa aqui está bem pequenininha, ó. O tamanho. Pessoal, enquanto há o desafio, quem quiser fazer, sinta-se à vontade. Eu não vou citar nomes, porque muita gente já fez o desafio. Então, eu não vou ficar citando nomes, porque eu estou atrasado com esse desafio. E eu fiz. Então, a pessoa pode ser que já tenha feito. Então, quem quiser fazer, sinta-se à vontade, tá bom? E vamos mostrar o meu carão. Bom, pessoal, então, este sou eu. Estou lhe falando. Tá? Então, senhor Alexandre, espero que eu tenha cumprido o vídeo. Está muito sol. Bom, antes que alguém fale para eu não tirar o óculos. Eu tenho muita intolerância, muito tempo trabalhando à noite. Então, eu tenho muita intolerância à luz solar. Então, tá aí, pessoal. Sou eu. Bom, pessoal. Por hoje é isso aí. Mais um vídeo para vocês. Quatro mil inscritos. Obrigado a todos. Eu escolhi mostrar algumas das nossas equiverias, até para fazer esse vídeo. E vou tentar mostrar aqui para vocês a minha cara feia. Pode isso. Seu Alexandre Fivasos. Obrigado, viu? Bom, pessoal. Então, por hoje é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço a vocês, os quatro mil inscritos que nós atingimos esse fim de semana. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal. Clique no sininho de notificações. Deixe aquele like. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho